Você diz que não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora, juro que estou bem Se arrepende e chora por me deixar pra trás E as alianças, e as alianças que encontrei Todos os sonhos que sonhei se foram pra não parar Joga a mãozinha e canta pra mim, vai! Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Já me importa se levou Já chorei demais por não ter você Dei adeus, dei adeus Você diz que não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora, juro que estou bem Se arrepende e chora por me deixar pra trás E as alianças, e as alianças que encontrei Eita, onde, gente? Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração E aí? Já chorei demais por não ter você E aí? Dê adeus, dê adeus Dê adeus, dê adeus Dê adeus essa paixão Ah, ah, ah